Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Comigo está tudo bem. Pra quem não me conhece, eu sou a Soninha. Bom, pessoal, olha o chapéuzinho de crochê que eu fiz. Eu comecei ele nas lives, eu fiz ele nas lives. Toda vez que eu fazia lives, eu tava fazendo ele. Pra quem muito assistiu, me acompanhou nas lives e viu. Aí, a única coisa que eu fiz nele foi terminar ele, né? E agora que eu cortei a linha, ó, vou arrematar daqui a pouco. Mas como eu vou entregar pra menininha hoje, eu não vou ter tempo de fazer o vídeo pra vocês verem. Aí eu vim fazer de uma vez, né? E, pessoal, olha, esse chapéuzinho, eu fiz ele no anel mágico, começando com 12 pontinhos, né? Com 12 pontos altos, deixa eu ver se dá pra vocês verem bem. Opa! Acho que não vai dar por causa do reflexo, mas foi mais ou menos isso, ó. 12 pontos altos e fui aumentando o graduativo. A primeira carreira, fiz tudo em dois juntos. A segunda, um junto e um sozinho. A terceira, dois sozinhos e um junto. A quarta, né? Três sozinhos e um junto. E assim, até mais ou menos, eu acho que, deixa eu contar aqui pra vocês verem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito, oito, oito. É, eu acho que mais ou menos oito aumento. Oito carreiras de aumento. Aí depois eu fechei, porque a menininha só tem um aninho, então eu não poderia fazer muito. Aí desci ele sem aumento, até mais ou menos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez carreiras, onze carreiras sem aumento. Aí depois fiz o passafita, né? E o passafita, ó, como que foi o passafita? Passafita foi, pula dois pontos, né? Ó, tá vendo? E faz, fiz dois negocinhos. Tem vários tipos de passafita, mas eu gosto desse, eu acho bonitinho. E fiz esse. E a abinha, o que que eu fiz? Como eu fiz ele todo em ponto alto, aí a abinha eu fiz o seguinte. Eu fiz, ó, dois sozinho e dois juntos até o final da carreira, né? E fiz a abinha, mais ou menos um, um, dois, três, quatro. Quatro carreiras de abinha, arrematei, né? Com ponto baixo de fora a fora. Mas eu fiz aquele ponto baixo que a gente faz, bota uma correntinha no meio, pra ele dar um frisadinho nele, ó. Ele deu um frisadinho, pra ficar bonitinho. Pessoal, muito simples, né? Só queria mostrar pra vocês o chapéuzinho que eu fiz. Pera aí que eu vou ver se eu consigo arrematar ele e finalizar com vocês. Aí, pessoal, finalizei o remate, né? Ó, arrematei e vim mostrar pra vocês. Né? Ó. Eu até, o remate, eu até perdi o lugar do remate, isso foi por aqui. Ó, finalizei o remate. Espero que vocês gostou do meu chapéuzinho, tá? Que eu expliquei direitinho. Não sei assim, eu não faço vídeo aula, mas alguma coisinha que eu for fazer, eu vou sempre explicar pra vocês como que faz, tá? Que vocês interessarem em fazer, tá, pessoal? Por isso que o meu canal é Cantinho da Soninha. Porque tudo que eu faço, eu sempre vou trazer pra vocês verem, tá? De tudo um pouquinho. Pessoal, que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Gratidão por vocês sempre estarem comigo, tá? Que Papai do Céu abençoe a vida de cada um de vocês. Beijos. Fui.